Agora, Graziele, como funciona a extensão de green card de 2 anos, pós-casamento para o de 10 anos, doutor? É, na verdade, a gente fala extensão, mas o termo correto é remoção de condições. O seu green card de 2 anos de casamento é concedido quando ele é aprovado e você tem menos de 2 anos de casada. Não é 2 ou mais, é menos de 2 anos. Então, no momento que aprovam um green card de casamento, o oficial tem que olhar quanto tempo o estrangeiro tem de casado. Se ele tem menos de 2 anos, ele recebe o green card condicional. Por que condicional? Condicional ao governo examinar se o casamento é verdadeiro pela apresentação de provas futuras dos próximos 2 anos de green card. Então, você recebeu o green card de 2 anos, nesses 2 anos você vai ter que juntar evidências para, antes dele esgotar, esses 2 anos, você fazer um pedido de remoção dessas condições apresentando. Aqui estão minhas evidências, eu sou de fato casada com ele, aqui está minha conta de luz, aqui está minha conta corrente, meu imposto de renda em conjunto, eu tenho filhos com meu marido, etc e tal. Então, você monta um conjunto probatório, submete uma petição onde os dois assinam, esposo e esposa, ou os dois esposos, enfim, assinam a petição e aguarda o governo dar a decisão. Já foi mais rápido, infelizmente hoje está demorando 2 anos, às vezes quase 3, mas antigamente era 5 meses, 8 meses, por aí, mas desde a pandemia não é mais assim. Então, é obrigatório, tem que fazer, se você não fizer, você é colocada em deportação, e aí teria que se defender perante o juiz. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.